É, vambora! Minha gente, o povo decidiu, bota com o coração, é gloriando pra alunçar. Joel e Antônio Reis, saúde e educação pra toda a população. Minha gente, o povo decidiu, bota com o coração, é gloriando pra alunçar. Joel e Antônio Reis, saúde e educação pra toda a população. O bando dessa terra, tá pedindo mudança, você é a esperança, vambora! Vai, vai, vai! Ô, rainha, gosta gloriando, vai faltar andar na linha amanhã. Ô, rainha, gosta gloriando, vai faltar andar na linha. É, vambora! 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 Minha gente, o povo decidiu, bota com o coração, é gloriando pra alunçar. Joel e Antônio Reis, saúde e educação pra toda a população. O povo dessa terra, tá pedindo mudança, o onze é a esperança, joga a mão aí. Vai, vai! Ô, manhinha, dança gloriando, vai faltar andar na linha amanhã. Ô, manhinha, dança gloriando, vai faltar andar na linha amanhã. Ô, Joel, eu não canso dizer como é bom fazer campanha a seu lado em Floriano. Floriano, a gente faz campanha no meio do povo, abraçando, conversando, sentindo no olhar, a gente caminhando ali pelas ruas, no olhar, a volta da esperança daquele povo. Essa forte presença, essa grande resposta do povo de Floriano, é a marca, a marca do trabalho e a certeza, a esperança de que muito mais vai ser feito por essa cidade. Música 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 Música